Estou aqui, meu beber, estou Amiga, cadê o teu? Ô, amiga Adorou, adorou, subanda É aqui o meu batado Ô, Bruno Aí a cadeia esqueceu, foi coçar Como está o dela no c**o dele Cuide a maçã Cuide a beber só E ela pagou o quanto, hein? E agora andando por esse país Ai, meu Deus, que susto Amiga Que linda aqui para tirar uma foto Estão arrumando alguma coisa, né? Olha o Ney, estão arrumando tramão aqui para a gente e viu o Ney Ai, está tudo aí mesmo, Ney Agora foi Ai Gente, ela quer um book Ai, meu Deus A gente está com sorte Não tem muita gente Espera aí, amor Sai, Lelé Espera aí, amor Só foi uma O macaco O macaco O macaco O macaco O macaco O macaco O amigá O macaco Ele não deu para O macaco Olha, o mano Ai, meu Deus tem que fazer para os corações levanta gente, deixa eu explicar tem um macacozinho, a Ney fazia como para o macaco a Ney olha para o macaco olha a brava, olha a brava olha a Ney olha a Ney, olha a Ney para o macaco agora não se faz não, perde o negócio dele ele olha para a brava olha a Ney olha a Ney olha a Ney mulher, depois que a Ricardo entrou o Boto correu, não tem para Boto até agora minha vida, não tem eu senti saudade da minha companhia olha ele e aí vai agora vai Claudinei, a caçaça de ambu é boa? meu Deus forte agora Claudinei, ela que veio para Manaus dá um pouquinho Boto e aí? tem que segurar um pouco na língua para saber se ela dormece a língua ah, ela dormece a língua um pouquinho na língua amiga, agora joga e para esse copo depois porque o cachorro botou a boca aí olha a Ney eita, Claudinei não gostou Claudinei, hein? é, mas Claudinei não gostou o que a Bruno falou ela quis dizer o que com isso? vamos no outro Boto 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 eles já pegaram o copo de vocês? tá procurando uma loca tá procurando uma loca, Bruno vai Maguinha, vai Maguinha gente, isso aqui é um OK a arma do... a arma do... como é? zarabatana zarabatana o que ela comprou, gente? é um... se eles não vêm no amor eles vêm no óleo do Boto do Boto é um óleo que chama macho tu acha que vem? vai Maguinha, tá cantando já não pode tomar porque se chama macho olha Ney olha eu sou o teu corpo inteiro a se arrepi e não tem no ar a mão se escuta cê o que vai ser o que vai ser o que vai ser o que vai ser cheio de achar o que vai ser 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 o que vai ser